Olá Elaine, sou aluna do aula 7 e logo nos primeiros dias de aula em técnica Hertz tive um grande salto de consciência. Durante a técnica Hertz mais perdão eu tive uma experiência linda. A técnica pede para você colocar duas cadeiras, numa você senta e na outra você põe a pessoa que precisa perdoar. Foi quando eu percebi que eu sempre tive a facilidade de perdoar os outros e eis que caiu uma grande ficha, eu precisava perdoar a mim mesma, eu que precisava do meu perdão. Entrei em um choro profundo quando percebi que ali na minha frente estava uma criança frustrada, magoada, depressiva. E aquele momento foi mágico. Eu me abraçava, me beijava, me perdoava. Um sentimento de compaixão e de gratidão preencheu minha alma. Quando finalizei a técnica, era como se tivesse tirado um véu do meu rosto. Eu enxergava o dia com muito mais cor, foi algo mágico. Depois desse dia, percebi como manifestava coisas boas com facilidade. E de lá para cá, muitas curas estão acontecendo. E ainda quero registrar muitos outros depoimentos nessa minha jornada do despertar. As minhas manifestações durante os dois primeiros ciclos foram. Abri meu fluxo de prosperidade. Me tornei sócia de uma empresa de investimentos. Recebi quantias de dinheiro inesperadas. Consegui alugar um apartamento em São Paulo com muita facilidade, sem precisar comprovar nada. Ainda estando com restrição no meu nome. Eu estou realmente muito feliz e grata por ser Olo 7. Acredito plenamente no método. Acredito ser Olo com a criadora da minha realidade. Obrigada, obrigada, obrigada. Elaine e equipe, eu amo vocês. Vocês são anjos de luz. Gratidão, amores. Você gostou desse vídeo? Essa foi uma leitura de um dos mais de 2 mil depoimentos registrados que recebemos dos nossos alunos por todo o mundo. Você já enviou o seu? Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL